Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina da minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá a minha vontade, divina minha alma, me abençoa mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando então a leitura do livro, o tratado dos vícios e das virtudes. Vamos continuar aqui, eu dei uma paradinha, mas vamos lá. E vou ler novamente o orgulho. O orgulho é o pai do escândalo e o orgulho é a mãe do orgulho. Este vício ou pai do orgulho, ou paixão do orgulho, perdão, traz consigo males infinitos e dele derivam milhares de pecados. O orgulho é o sopro de Satanás e a sua própria substância. Todo o seu espírito, isto é, todo ele é feito desta substância do orgulho. O orgulho é uma elevação constante do coração que busca as alturas, pavoneando-se nelas e vendo os outros desse pedestal, baixos, indignos e desprezíveis. O orgulho é uma fumaça densa que eleva e envolve a imaginação entre nuvens vãs e fictícias que se dissolvem nas alturas. O orgulho é uma paixão que ofusca a razão do homem. Infando-a com um orgulho vã. O orgulho é o vício horrível que afasta os pobres, os desamparados e os fracos e vai atacando diretamente a caridade. Odeio o orgulho e os orgulhosos porque o coração que os carrega consigo carrega Satanás consigo. O coração dos orgulhosos não é limpo e quase sempre o orgulho é acompanhado pela impureza. O foco do orgulho é Satanás e deste centro abominável ele se afasta, inundando milhões de corações. Os orgulhosos são arrogantes, vaidosos, mesquinhos e coléricos, gananciosos, invejosos, tolos e muitas vezes hipócritas. A sensualidade o arrasta, a humildade o acerta na cara. A mortificação o enoja, o contato com os pobres o queima. Ele é duplo, falso, egoísta, fofoqueiro, raivoso, vingativo, rancoroso e até... Todos os vícios e paixões têm repercussões com mais ou menos pérfido eco. Todos os vícios e paixões têm repercussões com uma perfidia que ecoa no coração dos orgulhosos. Entendi, todos os vícios e paixões têm repercussões com mais ou menos uma perfidia ecoando no coração do orgulhoso. Entendi. Então, no coração do orgulhoso, todos os vícios e paixões ecoam, né? E, entre elas, a frieza o arrepia, a suavidade o arrasta, o conforto e a mais requintada delicadeza fazem dele sua presa. O cansaço espiritual, o aborrecimento para as coisas divinas e o desânimo o dominam, né, as pessoas. A surdez espiritual nele habita, no orgulhoso, porque a repercussão das paixões não deixa ouvir a voz mais suave do meu Espírito Santo. O coração do orgulhoso está sempre agitado e em contínua angústia por não ser elogiado pelos outros, pelo menos a ponto de se convencer de que merece. O coração do orgulhoso não tem paz, nem tranquilidade, nem descanso. Com o anseio constante de ver-se exaltado e indignado, torna-se miserável. É o coração dos orgulhosos, que são delicados e melindrosos, e com qualquer vento sopra e desespera, está sempre disponível, pronto para pegar fogo, com a menor faísca de ciúme e de inveja que carrega consigo. E as tempestades que essas paixões suscitam em seu interior são furiosas, desencadeadas e temíveis, capazes de sua fúria desenfreada, privando até o homem dos sentidos, e às vezes até da razão. Muito infeliz é a alma que carrega consigo um monstro tão poderoso do orgulho, e se não lhe cortar a garganta e matá-lo, continuará a torná-lo infeliz por toda a eternidade, no terrível covil de um inferno criado expressamente para o castigo do orgulho. O orgulho é o adversário da humildade. É o orgulho disfarçado com cores mais vivas, pois os orgulhosos vivem e respiram o próprio orgulho. Muito longe dos orgulhosos está a bela virtude da paciência nos revezes, desilusões da vida e desespero, quando atinge o seu ápice. Porque, como vive de vãs imaginações e de fictícios castelos de fumaça, ao tocar as realidades, cai de grandes alturas, causando terríveis danos a si mesmo. E esta maldita paixão do orgulho é tão corrosiva, que não só invade o tratamento externo do homem, mas até passa para o seu tratamento interno comigo. Por mais pequeno e diminuído que seja, está impregnado de tal forma, no modo de ser, e até no próprio ser do homem, que todo ele respira orgulho e orgulho. Quando envio alguma tristeza ou dor para o seu bem, ele também se enfurece contra mim, Jesus fala. Mais ou menos abertamente, daqui procedem os milhares e milhares de horríveis blasfêmias que meus santíssimos ouvidos ouvem. Quanto o coração dos orgulhosos ofende a Deus. É uma cadeia de pecados que o orgulho carrega consigo, cujos elos quase nunca são contados. É uma corrente de ferro que Satanás coloca no pescoço do orgulhoso, que o arrasta para a perdição eterna. Quantas cadeias deste tipo existem no mundo material e até espiritual, porque o orgulho é fruto de todos os climas e dos móveis de todos os quartos. Nos palácios e nas cabanas, nos salões e nos claustros, na ordem exterior e no fundo da alma existe essa serpente infernal, cheia de veneno venenoso. Na vida espiritual também faz o seu ninho. Na vida ordinária e comum, e mesmo na extraordinária, introduz-se este vício maldito, odiado especialmente por Deus pelos males infinitos que causa nas almas. Ó vício abominável do orgulhoso, porque fez cair o anjo do seu trono, e pelo qual o mundo está inundado de males e pecados. Vício odiado por Deus como Satanás, seu miserável autor, que chafurda desesperadamente o delirante e cheio de fúria em seu próprio trabalho. A cruz irá esmagá-lo, porque é o aguilhão do orgulho e o pesadelo de Satanás. O remédio do orgulhoso está na cruz, porque a humildade brota da cruz, e esta bendita virtude é o contraveneno do orgulhoso. A alma que deseja ser curada dessa doença gangrenosa, que passa ao desprezo, a renúncia total de sua vontade nos braços da doença, que se abraça das mais profundas e repugnantes humilhações, do trabalho, sujeição, paciência, com energia, firmeza, constância e generosidade. Deixa o ser pregado na cruz, e nessa crucificação voluntária e inconstante, encontrará todas essas virtudes heróicas e até a força para colocá-las em prática. Dentro da cruz estão todas as riquezas e medalhas com as quais os vícios são derrubados, e o céu é comprado. O inimigo mortal de Satanás é a cruz. Ele não odeia ninguém, exceto Maria. Tanto quanto odeia a cruz, porque sabe muito bem que todas as riquezas espirituais estão ligadas a ela. Ela não ignora, ele não ignora que é a porta pela qual se entra no céu. A cruz é a porta do paraíso. Cristo crucificado é a chave divina daquela porta sangrenta. Terminou sua vida pregada em mim, para que as almas com tal chave divina abrissem a porta da Jerusalém celeste. Com seus méritos infinitos, as almas tingidas com o seu sangue, e cooperando com as virtudes que se encontram naquela cruz, entrarão triunfantes no céu. Na cruz cai todo orgulho. No fruto bendito daquela árvore santa que é Cristo, ele se desfaz, se rompe e dissolve todo orgulho do coração, diante do cordeiro crucificado sem mancha, cairão os corações mais orgulhosos, entorpecendo na cruz as revoltas venenosas da alma arrogante. A sombra da cruz desaparece em todos aqueles vapores fantásticos da vaidade mundana e das aspirações exaltadas do orgulho. Ali o orgulho se quebra, o coração frio ou morno aquece, todo barulho mundano se acalma, todo ódio, rancor e a vingança são descartados, e a paz, a tranquilidade, a serenidade e o descanso são encontrados, e com seu contato divino, o coração começará a saborear o sabor muito suave, da mais profunda a humildade, da pureza imaculada, curando totalmente todos os males. Na cruz está o remédio para o orgulho. Na cruz todas as más paixões desabam, quebrando em mil pedaços. Na cruz nasce, cresce e desenvolve-se a vida do Espírito, uma vida puríssima já crucificada, que tornará o homem feliz no tempo e na eternidade. A cruz destrói o amor próprio e o esmaga, amor ativo incendiado por Deus, que faz guerra contra ele, purificando as almas e derrubando-o de seu trono. A dor dá a Cristo a glória que Satanás lhe tira, destrói o reino do amor próprio, porque a dor faz com que a alma o procure e o ame, e a alma que realmente o ama odeia a si mesma. E neste ódio feliz e santo, ódio de si mesmo, egoísta, do seu eu egoísta, está a morte do amor próprio. Na cruz está sua derrota completa. Feliz é a alma que a abraça e que pregada nela morre para ressuscitar em mim e viver apenas a vida divina da graça. Esta alma abençoada que fizer isso começará na terra, uma vida de amor puro e santo que continuará mais tarde na eternidade. Indiferença culpada Este vício horrível aumenta a infidelidade e a inconstância e tem como selo a ingratidão. As almas pecadoras e ainda obstinadas são convertidas com um golpe de misericórdia, mas os indiferentes carregam dentro de si a surdez total, aquela insensibilidade fatal a tudo que é divino que fecha completamente as portas do arrependimento e da graça. Arrogância 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 é filha do orgulho e o amor próprio. Em seu mais alto grau de refinamento sempre a acompanha. É um vício muito odioso a arrogância, que eleva o coração humano acima dos outros e o faz desprezar o irmão. Também vai contra a caridade e traz à alma grandes males de toda espécie. O vício da arrogância do coração afasta o Espírito Santo com sua graça. E a alma que carece da graça cai no precipício por causa dos vícios, lançando-se na sua corrente precipitada. Para a alma altiva, tudo parece pequeno e indigno. Nobreza e arrogância se confundem no mundo, sendo ambas coisas muito diferentes. Estou falando da nobreza de sentimentos e não de sangue. Pois também há uma grande diferença entre os dois, pois há títulos nobres sem nobreza de coração. Estou falando da nobreza dos sentimentos e não de sangue, pois também há uma grande diferença entre os dois. Pois há títulos nobres sem nobreza do coração, embora muitas vezes, neste caso, um acompanha o outro. E há casos que são pessoas sem títulos, que engendraram em suas almas a nobreza dos sentimentos mais finos e delicados. A verdadeira nobreza se encontra nas virtudes. Uma alma que participa delas e carrega consigo. Carrega consigo a mesma nobreza. A nobreza, neste sentido, é uma virtude, e a arrogância em qualquer posição que apareça é um vício. E um vício abominável, que carrega em suas veias o sangue do orgulho. O coração altivo será humilhado e o coração humilde será elevado e cheio de graças e dons. A arrogância é odiada por Deus, que se apaixona pela humildade, pela bondade e pela benignidade. Ele se aproxima de almas que nunca têm medo de se rebaixarem demais e que nunca imaginam que valem alguma coisa. Jesus as procura, as ama e se comunica com elas. A arrogância cura-se com a prática constante das mais baixas e repugnantes humilhações exercidas pelo próprio demônio numa alma valente e desejosa de me servir e de se santificar. As forças para a aplicação deste remédio encontram-se na oração. A vã indulgência. O orgulho produz uma complacência vã em todas as suas formas. É a vã indulgência e essa vã indulgência existe a espiritual. Especialmente é um defeito muito fino que chega a tomar posse em tal grau da alma que termina servindo ao vício. A vã complacência consiste num contentamento secreto com que a alma recria as suas próprias virtudes, alterando-as e danificando-as. A vã complacência é um vã gostar de si muito. Gostar muito de si mesmo, de suas virtudes, é se auto-adorar. Praticamente é isso. A auto-adoração da própria pessoa. Eu me auto-adorar porque eu me acho muito santo. A vã complacência é um veneno que infecta até os atos mais sagrados, extinguindo e ofuscando seu brilho. É um obstáculo às graças do Espírito Santo. É uma detenção culpada da alma que se contempla a si mesma e se incensa. É uma recriação interna em que Satanás se agrada e os anjos ficam tristes. A vã complacência é muito boa e existe em todas as almas em maior ou menor escala. A vã complacência é muito boa, então deve ter algum erro aqui, porque esse livro tem alguns erros de tradução. Então, a vã complacência existe em todas as almas em maior ou menor escala. Só uma criatura está isenta disso, Maria Santíssima. Aquela brancura que nunca se manchava pela sombra de nenhum vício ou defeito. A vã complacência é um inimigo que não causa medo. É um inimigo que não causa medo. E ainda assim só eu posso medir o dano que faz na vida espiritual. Então as pessoas não veem problema nisso. Quantas almas mesmo nas religiões passam a vida contemplando-se e admirando as suas qualidades e virtudes internas. Nessas orações cheias de paz, suavidade e doçura há geralmente muita vã complacência. E quem a examina ficará convencido disso. Sem dúvida é naquelas almas que nunca brigam e gozam de uma tranquilidade suspeita, porque a vida espiritual é a vida de uma guerra contínua. Existe uma atmosfera embalsamada de vã complacência. Dentro da qual a alma respira feliz, tão finamente enganada. Quantas virtudes a vã complacência desfigura e torna incognicível. E como ela transmuta e com que malícia refinada o ouro envia o cobre. Nossa gente, é sério isso esse negócio. Rindo aos pátios. A alma arrogante que se busca em tudo e não desiste, e odeia, cairá num mal tão grande. A vã complacência vai ainda mais longe, vai mais longe, buscando de todas as maneiras que pode, ainda que dissimulada e hipocritamente o elogio com o qual se alegra e se sente feliz. Na sua solidão, a alma saboreia-os e mastiga-os com cuidado, inchando-se com sua memória e recriando também, não só o seu paladar, direi, mas o seu ouvido com uma melodia tão agradável. Especialmente no tratamento espiritual de confessores, diretores e superiores com seus súbditos, os efeitos da autocomplacência que mencionei são muito frequentes e muito prejudiciais. Essas almas acostumadas a viver no hétero de suas qualidades e vestimentas notáveis não suportam a menor humilhação por parte dos homens, muito menos adquirindo-as secretamente para si mesmas. Eles ficam enojados com tudo que os prejudica diante do mundo e diante de si mesmos. No dia em que são desmascarados por Deus, sofrem terrivelmente, porque respiram uma atmosfera muito diferente. Quando os enganos de Satanás se infiltram por esta porta da van complacência, ela torna as almas fracas e magras, tirando-lhes o vigor. E no dia em que lhes falta o incenso dos outros, ficam tristes e cheias de tristeza, pois estão acostumadas a nadar no mar do amor próprio satisfeito. E quando isso não está ao seu alcance, consideram-se miseráveis. Estas almas acreditam que vivem do meu espírito e vivem, mas vivem de si mesmas. Acreditam que o Espírito Santo se comunica com elas, mas é Satanás, envolto num finíssimo manto de orgulho que carregam consigo. O Espírito Santo está longe desses corações que se amam e estão cheios de adoração própria, pois só desce ao vazio por causa das almas puras ou purificadas. Uau! E há tanto disso na vida espiritual e em tantos e tantos que se dizem meus como falsos, porém são os amores destas almas por mim. Quem não renuncia a si mesmo não pode, não pode seguir os meus passos. A alma que mais se odeia será a que mais me ama. Uau! Meu Deus! O remédio para a vã complacência encontra-se na renúncia e no ódio a si mesmo, sustentados pela graça com firmeza, energia e força divina. Bem-aventurada a alma que se derrota, deixando-se fazer sem retomá-la, desprezando-se e odiando-se. Feliz mil vezes aquela que, negando-se completamente, toma sua cruz e vive somente de mim, seguindo os meus passos sangrentos. Ela receberá meu prêmio. Um grande prêmio será ainda na terra muito amada pelo meu coração. Respeito humano Respeito humano é filho do amor próprio e da fraqueza. É um vício que inunda o mundo espiritual e o mergulha nas profundezas de mil misérios, afogando as almas nas suas águas putridas. É um vício infame que envergonha os corações de mim mesmo e das coisas que deveriam honrá-los. É a pedra de tropeço das almas fracas, covardes e daqueles que não me amam de verdade. Milhares de pessoas aparentemente piedosas caem neste vício, mas que, na verdade, carregam uma marca falsa em seus corações e me amam apenas com a boca. Sucumbem à menor prova, quando se trata de confessar o meu nome, e é porque em seu coração eu não estou. Essas almas mornas de religião fictícia, falsa, que não têm coragem de sustentar sua fé diante do mundo e dos meus inimigos, e eu olho para elas com pena, porque cairão em grandes males. Ai daquele que tem vergonha de pertencer a mim, ai de não me proclamar seu rei diante do mundo, ai daquele escondido que não tem a coragem de se chamar de meu, eu não o reconhecerei no dia das minhas vitórias. Ai daquele que, por causa do maldito respeito humano, que eu detesto, renuncia a sua fé e dispensa os sacramentos e os atos de verdadeira piedade. Tenho um castigo especial pelo respeito humano, e Satanás lança no fogo voraz as almas que arrebatou dos meus braços no mundo, fazendo-as ao eliminarem-se do meu coração e envergonharem-se de pertencer a mim, começando pelo respeito humano e concluindo por ódio refinado e malícia contra mim. Ó infame Satanás, e com que finas redes de respeito humano ele pesca milhares e milhares de corações que você conta. Cede a menor tentação e que eles sejam meus. Ó desgraçado, fazendo-os cair no primeiro tropeço, leva-os então de precipício em precipício até mergulhá-los na dúvida do desespero e do inferno. O respeito humano é um imã satânico que atrai almas para jogá-las no inferno. O respeito humano é na vida espiritual um muro impenetrável que envolve a alma e impede as comunicações divinas. O respeito humano é o obstáculo da falsa piedade, pedra de toque e da santidade. O respeito humano é o lugar onde o amor verdadeiro é testado. É o cadinho onde o ouro se distingue do europeu. O que vale do que é lixo, o amor sólido do amor falso. O respeito humano tem duas faces, ou conotações que são mais e cheias de males espirituais. Através dele são executados uma infinidade de atos pecaminosos, quando a alma não tem força suficiente para resistir ao mal diante do mundo corrompido, quando é fraca em sua fé, quando não me conhece, nem me estuda, nem me ama e foi levada pelas correntes impetuosas daquele maldito vício. O respeito humano é a causa de não se fazer uma infinidade de obras boas e santas que deveriam ser executadas, mas não são executadas. Isso deveria me dar glória, eles não me dão. E que parar a alma com mão de ferro para que ela não me siga e afasta dos meus braços, portanto, os meus favores e agradecimentos. Então, eu acho que eu já li sobre o respeito humano, né? Então, eu vou parar por aqui, na verdade, e depois a gente continua. Ah, tem mais coisa aqui. Continuando. O respeito humano é filho do amor próprio e da fraqueza. É um vício que inunda o mundo espiritual e o mergulha nas profundezas de mil misérias, afogando as almas nas suas águas pútridas. É um vício infame que envergonha os corações de mim mesmo e das coisas que deveriam honrá-los. É a pedra de tropeço das almas fracas, covardes e daqueles que não me amam de verdade. Milhares de pessoas aparentemente piedosas caem neste vício, mas que, na verdade, carregam uma marca falsa em seus corações e me amam apenas com a boca. Sucumbem à menor prova quando se trata de confessar meu nome. E é porque em seu coração eu não estou. Essas almas mornas de religião fictícia, que não têm coragem de sustentar sua fé diante do mundo e dos meus inimigos, e eu olho para elas com pena, porque cairão em grandes males. Ai daquele que tem vergonha de pertencer a mim, ai do daquele que não me proclame seu rei diante do mundo, ai daquele escondido que não tem a coragem de se chamar de meu, eu não o reconhecerei no dia das minhas vitórias. Ai daquele que, por causa do maldito respeito humano que detesto, renuncia sua fé e dispensa os sacramentos e os atos de verdadeira piedade. Tenho um castigo especial pelo respeito humano, e Satanás lança num fogo voraz as almas que arrebatou dos meus braços no mundo, fazendo-as ao eliminarem-se do meu coração e envergonharem-se de pertencer a mim, começando pelo respeito humano e concluindo por ódio refinado e malícia contra mim. Ó infame Satanás, e com que finas redes de respeito humano, ele pesca milhares e milhares de corações que você, ele conta que você ceda a menor tentação dele, que sejam e que não sejam meus. O desgraçado fazendo-os cair no primeiro tropeço. Leva-os então de precipício em precipício, até mergulhá-los na dúvida, no desespero e no inferno. O respeito humano é um ímã satânico que é atalhado nos 30 anos no inferno. O respeito humano é na vida espiritual um muro impenetrável que envolve a alma e impede as comunicações divinas. O respeito humano é o obstáculo da falsa piedade e pedra de toque da santidade. O respeito humano é o lugar onde o amor verdadeiro é testado. É o cadinho onde o ouro se distingue do europeu. O que vale do que é lixo, o amor sólido do amor falso. O respeito humano tem duas faces ou conotações que são mais ou menos cheias de males espirituais, através dele executados uma infinidade de atos pecaminosos. Quando a alma não tem força suficiente para resistir ao mal diante do mundo. Quando é fraca em sua fé, quando não me reconhece, diz que não me conhece, nem me estuda, nem me ama, e foi levado pelas correntes impetuosas daquele vício maldito. O respeito humano é a causa de não se fazer uma infinidade de obras boas e santas que deveriam ser executadas, mas não são executadas, isso deveria me dar glória, eles não me dão. E que parar a alma com mão de ferro para que ela não me siga, afasta dos meus braços e, portanto, dos meus favores e agradecimentos. O respeito humano ataca o que é bom e também faz a alma condescender com o que é mau. Ó infame respeito humano, instrumento de Satanás que carrega nas veias o sangue do orgulho e da fraqueza, causado pela falsidade das virtudes, detesto-te e abomino-te infinitamente, porque só eu sei até onde chegam as tuas miseráveis traições. Incalculável para um homem é o dano que o respeito humano causa e a astúcia infernal com que Satanás o trata. É uma das melhores redes que ele possui e lança no campo espiritual. Não é surpreendente que as almas superficiais, vaidosas e mundanas o carregam em consigo, pois vivem na atmosfera congelada da falsa piedade. Mas há dor, ai que dor, este inimigo da minha glória também reina nas religiões e nas almas que são chamadas minhas. A menor falha no particular dessas almas favoritas me machuca muito, tanto que não se pode supor ou mesmo imaginar. São essas faltas de respeito humano deles, consagrados e religiosos sacerdotes, que são como facadas que rasgam o meu divino coração. Ingratidão humana, até onde você vai? Que vergonha, que derrama todo o seu sangue por, né, daquele, né? Que vergonha daquele que derramou todo o seu sangue por você. Que desceu do céu à terra para te salvar e morreu na cruz para te dar vida. Envergonhado deste Redentor que tanto te amou. Ter vergonha deste finíssimo amante que, por não te abandonar, permaneceu até o fim dos séculos nos altares. Que enquanto o homem existir na terra, ele se encontrará numa hoxa consagrada para acompanhá-lo e salvá-lo. Você tem vergonha desse Deus. Repito, e não ousa pronunciar seu nome diante de um punhado de criaturas vis e miseráveis que existem hoje e amanhã. Desaparecem. Ó orgulho do coração. Ó amor próprio. Ó fraqueza culpada. O homem não ousa dobrar os joelhos diante de mim em público. Se curva, procrastina e se humilha ao ponto mais baixo e degradante diante de uma paixão vil. Quantos contrastes e aberrações. Não a esse, mas a Barrabás. Um povo inteiro, um povo escolhido, já gritou freneticamente um dia. E esse grito ainda reverbera. Em milhares de corações que têm vergonha de pronunciar o nome de cristãos que os enobrece. E enche a boca com algum título louco e vazio de vã honra. Eles rejeitam Jesus Cristo e a virtude porque não são capazes de confessá-los ou praticá-los. Ó mundo, ó mundo, que você se precipite para a perdição eterna. Se não for detido em sua vertiginosa carreira pela cruz, que só pode ser salvo. Que só pela cruz você pode ser salvo. O respeito humano o cercará enquanto você não se crucificar. Enquanto você preferir Barrabás, enquanto você não se render e proclamar em alta voz que Jesus Cristo é o seu rei e você o seu vassalo. Quem é seu senhor e você seu escravo? Quem é seu criador e você sua criatura? Quem é seu pai e você seu filho? Que é o seu Deus e você é a obra de suas mãos divinas, disposto a servi-lo, amá-lo e confessar publicamente seu santo nome e o título de pertencer a ele com a honra de servi-lo, com o desejo de amá-lo, com o desejo de retribuir tanto quanto possível. Ó, se os homens pusessem isto em prática, seria destruído o reino do respeito humano no mundo, que é o reino de Satanás e dos seus vícios. A cruz vem para destruí-los. O remédio para o respeito humano é a autodestruição produzida pela oração mental constante, que acende o fogo do amor divino no coração. A alma que me ama não tem vergonha de confessar o meu nome ou de pertencer a mim, diante da face do mundo ímpio. Ele suporta a miserável zombaria que lhe é proporcionada com integridade e alegria, porque a sua felicidade é ser minha e dar-me a prova de seu amor, passando feliz por todo tipo de crucificação e humilhação dolorosa. A gloriosa falange dos mártires, das virgens e dos confessores dá e deu provas de seu amor e de sua fé, pisando e derrotando todo o respeito humano. E não pensem que todos estes santos e os que são meus não foram colocados por Satanás e com que força e insistência esta tentação do respeito humano. Claro que sim, mas passando por cima dele com a força do amor divino, pisaram nele, destruíram-no em seus corações com domínio e vitória, triunfando sobre o diabo e sobre si mesmos, dando-me honra e glória. Também tenho um prêmio especial para os vencedores do respeito humano. Eu os encherei de recompensas, os reconhecerei como meus, no grande dia das minhas vitórias e até no mundo os encherei de graças e de bens espirituais. Afetação A afetação é filha do amor próprio e da hipocrisia, um vício ridículo e odioso, próprio apenas para entendimentos curtos e almas hipócritas. A afetação é companheira inseparável, aliás, parente muito próxima da presunção, do pedantismo. Todos carregam o mesmo sangue do orgulho, mas o afeto supera. A afetação Porque está sempre unido à mais refinada hipocrisia, muito longe da alma que carrega consigo o afeto. Estão as mais belas virtudes da simplicidade, da franqueza, sinceridade e clareza. Nunca chegam às suas portas. A afetação tem seu ofício e lida com a falsidade, o engano e a mentira. A afetação me bate na cara e nunca inclina o olhar para a alma hipócrita e afetada. A vida espiritual não pode existir numa alma que carrega a afetação em seu ser, porque a vida espiritual está em completo contraste com o que é falso, enganoso e hipócrita. Um dos fundamentos da vida espiritual é a simplicidade aliada à obediência cega. E a afetação não é simples nem obediente, muito pelo contrário. O afeto traz consigo orgulho, totalmente oposto à obediência e à hipocrisia antagônica à simplicidade. Quanto me choca uma alma cheia de afetação. Eu amo muito a simplicidade e a clareza. O remédio para a afetação está na constante meditação da miséria de si mesmo e do seu nada e na prática ética contínua de humildade. A alma que quer se livrar de tão odioso vício precisa descobrir com coragem o seu peito, mostrar todas as suas dobras, por mais nojentas que sejam as feridas que nele se encontrem. E a um confessor espiritual experiente, saudável. A auto-expiração deve reinar aqui destruindo o hábito da afetação, com as virtudes da sinceridade e clareza. Pretensão, presunção e pedantismo. A pretensão é filha do amor próprio. Assim como o pedantismo e a presunção. Esse é um termo que anda sempre de mãos dadas, enchendo de fumaça o coração do homem. A pretensão o eleva muito acima de sua própria força. O pedantismo o mantém em uma posição tão elevada, de onde ele vê tudo como baixo, indigno e degradante, fazendo com que ele, acreditando mais em si mesmo do que os outros, os despreze. E a presunção vem completar o quadro, sustentando o falso pedestal do orgulho e fazendo o homem acreditar-se capaz dos maiores empreendimentos e das maiores virtudes, sem contar com o apoio divino ou com a ajuda humana. O orgulho inédito de Satanás, cujo fim iníquo é a destruição do homem através do mais vil engano, produzido pelo orgulho e pelo amor próprio. Os corações estão cheios destes três vícios, transbordam nas almas de tal maneira e em tal grau, que chegam a cegá-las completamente, afastando a grande distância a bela virtude da humildade. Todo o coração que carrega consigo orgulho abriga esses vícios engendrados por ele mesmo, vícios que carregam dentro de si o sangue e todas as propriedades de sua horrível mãe. Ó miserável reivindicação da pobre e ilimitada natureza humana, tão infundada. Ó pedantismo louco e tolo, que você não tem nada em que se apoiar, a não ser na podridão e na poeira de que o homem é formado. Ó vil, presunção, fumaça, van, fogo, fato, que aparece e não é nada, nuvem que se dissipa, em que você se baseia para exaltar o pobre coração humano. E ainda assim o homem se encha com este vento na vaidade mundana, vive escondendo seu engano e aparentemente satisfeito e contente. Ao que não é, e entre as ilusões fictícias, no seu orgulho crescido ele forja. Ó somente no limiar da eternidade, seus olhos se abrirão e ele tocará as realidades vivas. As riquezas e as honras com todos os seus perigos, que são muitos, servem de combustível para esses três vícios que crescem e se desenvolvem, ofuscando a razão e afastando a alma do seu Deus. O remédio para esses vícios de ilusões loucas, mas que tornam o coração do homem tão arrogante, já pode ser visto, na humildade como o próprio desprezo. Mas onde estão as almas que descem, por meu amor de pedestais tão altos, e abraçam a pobreza, humilhação e autodepressão? São muito poucos, infelizmente, e muito, ocasionalmente, aparecem para consolar o meu coração. Na vida espiritual também existem esses vícios de fingimento, pedantismo e presunção, porque onde o orgulho penetra, entra também a sua corte, interrompem as comunicações divinas que só são concedidas ao coração humilde, que nada se vangloria e que se considera digno ou capaz de nada. O Espírito Santo nunca desce ao coração pretencioso e arrogante, mas ao coração manso e humilde. Vaidade. A vaidade é filha do orgulho e do amor próprio. Sua fama existe em todos os corações, especialmente nas mulheres. É um vício que nasce como homem e cresce e se desenvolve em maior ou menor escala, dependendo dos meios disponibilizados. A vaidade é um vício que eleva a alma da terra nas asas de imaginações fantásticas e de quimeras malucas que passam rapidamente e desaparecem como fumaça. A mulher infiltra-se, principalmente dentro dela, do próprio ser. E antes que ela morra, direi que é a vaidade que ela carrega com ela. Se você alimentar com sensualidade, crescerá a vaidade de uma forma gigantesca, arrastando a alma para sua perdição. Se ela a colocar na linha e a dominar com o espírito e razão, ela irá enfraquecer a vaidade, acorrentá-la, embora nunca consiga destroná-la completamente. A vaidade é uma paixão terrivelmente tenaz, enquanto o homem viver a luta e a guerra para vencê-la devem durar. A vaidade é uma serpente de sete cabeças, quando uma esmagada levanta outras. A vaidade é tão sutil que, na companhia do amor próprio de onde vem, entra em cada coração, no humano e no divino, no material e no espiritual, no saudável e no perverso, no teatro e no templo, sob a seda e sob o saial, dos mantos reais e dos hábitos mais pobres e humildes. Sua imprudência atinge tal grau que corrompe até os atos da mais pura piedade e santa devoção. E entra horrorosamente até ao fundo das virtudes, envenenando-as, encontra-se tanto nas danças como nos enterros. É um vício maldito que chega, que existe até nos túmulos, não contente em chegar ao limiar da morte. A mulher está amassada, direi, com a vaidade. Ela carrega isso consigo como uma segunda natureza sua. Em seus pensamentos, desejos, movimentos, aspirações e respirações, ela é encontrada. Em seus poderes e sentidos e até mesmo nas profundezas de seu espírito, ela aparece. As mulheres precisam de armas duplas para derrubar um vício tão horrível e é um grande triunfo para ela poder dominá-lo e vencê-lo parcialmente, porque é um monstro com muitas vidas e é preciso esfaqueá-lo sem nunca descansar. É essencial para empreender fecundamente a vida espiritual, derrubar a vaidade e acorrentá-la debaixo dos pés. Aqui se encontra o primeiro passo deste caminho do espírito, sobretudo se for uma mulher que tenta alcançar a perfeição. Sem parar, passar por esta etapa, a vida espiritual será ilusória, pois não pode existir numa alma dominada pela vaidade. A vaidade na vida espiritual é uma barreira poderosa que interrompe as comunicações divinas. No próprio ato em que a alma se sentir inchada de graças, atribuindo-as aos seus próprios méritos, elas retirarão e abandonarão. Não há nada que rejeite mais o Espírito Santo do que o orgulho e todos os vícios que dele derivam. A vaidade é uma elevação secreta do coração, uma fumaça ilusória, que ilumina as ações da criatura aos seus próprios olhos como as árvores que passam, deixando para trás os esqueletos e as decepções das tristes realidades. A vaidade é a fantasia quimérica que se desvanece e passa, deixando um remorso pungente em seu trânsito dourado pela alma. É um vento que envolve o coração, inchando-o momentanamente, deixando-o depois triste e empoiado. A vaidade é a loucura universal do coração humano. É a fumaça espessa com que Satanás ofusca o entendimento, levantando-o para deixá-lo cair depois das alturas. É a poeira que Satanás levanta nas almas leves, enchendo-as de sujeira e lixo. As riquezas dão um impulso extraordinário à vaidade, e as honras e altos cargos no mundo, e até nas religiões, o faz crescer. Na vida espiritual, além de ser uma represa, é uma praga que distorce os atos santíssimos, contaminando-os com seu contato. Uma alma vaidosa carrega consigo outros vícios inseparáveis da vaidade, como o orgulho, a orgulhosa, presunção, pedantismo, a fatuidade, que é sua própria irmã, a pretensão e o amor próprio, infeliz a alma que se deixa apanhar com redes tão finas. O remédio contra a vaidade é muito árduo, e implica a grande força de vontade acompanhada de alto desprezo. Está no constante rompimento de toda a revolta interna, com atos de profunda humilhação. Está em movimento sempre em oposição direta a todas as inclinações que levam a ela. É no estudo e na meditação de tal vício que domina e o derrota. Mas ainda é necessário recorrer à fonte de toda a graça, através da oração, para alcançar a vitória contra este vício, que passa a dominar as obras, as palavras e até os pensamentos da criatura. A vaidade chega a formar uma segunda natureza no homem, a tal ponto que, contagiando os atos da alma, esse vício venenoso chega a ser igualmente natural em todas as suas operações. Muito boa é a vaidade. E mesmo nos lugares mais secretos, entra nas dobras da alma. A vaidade existe no falar e no silêncio, em caminhar e sentar, na elegância e na pobreza, em movimentos, palavras, escritos e pensamentos, orações, devoções, na alimentação e na sobriedade. No ar que o homem respira, ela se encontra. Nas religiões, existe vaidade em escala muito grande, e existem conventos que são fontes de amor próprio e de vaidade. A alma que, abraçada pela cruz, renuncia, poderá subjugar a vaidade e terá forças para temi-la. Acorrentada a seus pés, feliz a alma que vence a vaidade atingirá um grau muito elevado de perfeição. Vanglória A vanglória deriva da vaidade e vem produzida por si mesma ao elevar o coração do homem em nuvens de fumaça que se dissipam ao menor vento. A vanglória é tão fictícia quanto o próprio nome e, ainda assim, o coração humano corre atrás e paga, com um punhado de ouro, um pouco daquele pó vil que o vento leva. E o que digo com o outro? Com a própria consciência, compra um elogio maluco que não sai dos lábios de quem o pronuncia. Ó a inconcebível loucura do coração humano que se vende por um preço tão vil, a meditação constante das próprias misérias e das verdades e finalidades cura a vanglória e faz com que o coração do homem conheça a si mesmo e a mim, me ame e me odeie. Quando a meditação acende o fogo da caridade na alma, então o germe da vanglória é morto. O homem começa a humilhar-se, a esconder-se e a desprezar-se até atingir a perfeição. O coração que busca, que deseja, que ama a vanglória e é pago com isso, a luz do Espírito Santo não desce, nem seus dons, nem suas graças. Aquele que a rejeita virilmente e foge dela, odeia-a e detesta, é aquela que Deus escolhe para derramar os seus tesouros divinos, porque o Espírito Santo não coloca o licor suave de seus favores em vasos frágeis e quebradiços, mas naqueles de ouro mais puro, que guardam hermeticamente encerrados seus perfumes. A vanglória é o trono do Satanás, um trono móvel e ao qual ele exalta as almas que a ele se rendem. Falso, enganoso e traiçoeiro, você é, Satanás. É hora de terromper sua fuga, de parar com suas decepções ruinosas e vitórias falaciosas. A luz brilhará através da cruz nos entendimentos humanos escurecidos e a bandagem de orgulho com que a tua infâmia, o cega, cairá aos meus pés derrubando as suas maquinações, vis e derrotando-te. Fuja, Satanás, porque a cruz vai triunfar e derrubar os vícios nos quais você submergiu o mundo. Esconda-se nas cavernas do inferno se não quiser ver-se esmagado pelo seu enorme peso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto